E aí galera, os meninos, os meninos voam, vem cá a casa aparecer, o caso, ai peraí que o caso, os somos, os somos, o menino, cruz, cruz, ó o carinho, carinho, vem cá, carinho, vem cá, carinho, vem cá, os meninos voam, carinho, carinho, chega na preleção, nossa, alguém tem que tirar o malo da balada aqui, e tá bebendo, e tá bebendo os meninos, olha os meninos, Eu tô errado, eu tô errado, nosso corpo, tá bebendo, vocês tão bebendo, tão bebendo, vocês tão bebendo demais, tem que tirar o malo da balada e transferir na casa dele, o Ronald, o Ronald vai sair da fila de 47 anos, ah vai sim, ele vai, porque a, não pode citar nomes não, porque isso aqui vai pra internet, isso aqui dá, danos morais, danos morais, porque ele é igual um amigo nosso, ele não sabe qual buraco enfiar, um nó, 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 O Marquinhos, manda um abraço pra galera do chapéu, o Marquinhos tá nervoso com a gente, o Marquinhos tá nervoso com a gente, não pode filmar, ele tá nervoso com a gente, o Marquinhos tá bravo com a gente, a gente acha que ele acha que a gente tá afastando ele, mas a gente não tá afastando ele não, mentira, o Júlio não tá afastado, você tá errado, você tá enganado, você tá enganado, O Júlio não tá enca... Tem, 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 mas o Júlio não tá afastado, Júlio tá... Isso aí é menino que vai correr no terreiro, a mãe deixa correr descalço, tem que correr de chinelo, é o Júlio, tem que correr descalço, tem que criar de corpos, o Júlio, tem que tirar de corpos, Dem outdated choses, tem que criar de corpos, daqui a pouco a gente volta.